o acampamento número eu já perdi até a conta de quantas vezes vim para o rio acho que três mil e trezentas vezes perdi a conta e esse não tá pegando e aqui tá meu amigo Douglas e esse aqui pega montou acampamento aqui na beira do rio do pântano tamo aqui final da tarde existe link tá aqui e daqui a pouco eu vou queimar uma lata aqui na tenda barraco tá no jeito caixa d'água tá ali passando mal aqui gente escurecendo já vamos fazer um fogo cada onça deixa ali na beira do rio do pântano ali para vocês verem e aí rapaz pensa no gabão que eu descobri aqui rapaz vai lá para você em eu trabalho só para isso viu dinheiro que eu ganho gasto tudo isso aqui só vai dar um pouquinho para uma mulher olha a manhada arturo desse barranco uns 30 metros ó rio do pântano o meu pano tá lá embaixo armado já vou pegar umas piapara aqui uns peixe pão aqui hoje beleza Eduardo homem do mato até o dia que Deus quiser tô aí aqui é minha casa qualquer lugar que tem o verde aí tá aí eu já tô fui E aí E aí Obrigado.